Você ama futebol? Seja bem-vindo no canal, gatão! Temos dois vídeos todos os dias, um ao meio-dia e o outro às 19h. Se você quer assistir esses vídeos ao vivo, cola na twitch.tv barra kkc86. Estou te esperando. Quer ter aquele time maço no Ultimate Team? Com 10 bullets e um Ronaldo Fenômeno na frente? Senhor das Coins! www.senhordascoins.com.br Fala, galera! Eu sou o Kaká, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, rapaziada! E em homenagem ao 93DMA, em homenagem a outros usuários, em homenagem à comunidade de PES e de FIFA, em homenagem ao brasileiro que é ignorante, que não teve estudo, não consegue interpretar um vídeo, um texto, não sabe escrever, em homenagem a essas pessoas. Eu vou fazer esse vídeo. O 93DMA colocou aqui, ó. A verdade que você esperava, um jogo melhor que FIFA, e não veio. Se o FIFA não tiver delay, não tem como nem competir. Em nenhum momento eu falei aqui que esperava que um fosse melhor que o outro. Eu não sei que mundo que vocês vivem, que vocês pegam uma fala minha e deturpa ela. Porque a todo momento aqui, eu falo que eu sou do futebol virtual. Que o que tiver melhor, eu jogo. Nesse momento, o FIFA é melhor que o PES e eu jogo FIFA. Deixa eu colocar aqui no meu Twitter. Eu postei assim, ó. Hoje a Konami cometeu a maior falta de respeito da história dos games. A comunidade ficou sem info por anos. Lançaram um trailer que não é o produto final e tudo por dinheiro. O objetivo do eFootball é arrecadar o máximo de dinheiro de todas as plataformas. PC, consoles, mobile e tudo. E aí me vem esse cidadão aí, Daniel Ferreira, e me fala assim. Também me assustei com o seu vídeo, mano. Ele deve estar discutindo com alguém aí. Ele falou também. Também me assustei com o seu vídeo, Cacá, sobre o FIFA 22. Tu é um dos que mais sofrem com o FIFA há anos. Os caras põem quatro... Numa cadeira contando mentira. E tu pareceu otimista. Eu parei de jogar FIFA tem seis meses e não comparei o 22. Aí esse cara aqui, ó, me segue. O que que eu vou falar pra um cidadão desse? Pareceu aqui o FIFA 22. Eu sentei a madeira no FIFA 22. Ele falou pra mim que eu tava otimista. Olha a minha cara e minha voz. Você acha que eu tô otimista, meu parceiro? Eu tô quatro anos aqui batendo a cabeça na parede. Você vem falar pra mim que eu tô otimista. Acabei de sentar a madeira no eFootball. Mano, eu não sei que mundo que vocês vivem. Eu coloco uma parada aqui no canal. Olha a thumbnail do bagulho. FIFA 22. O melhor FIFA de todos os tempos. Aí tem vários Cacá, 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 Cacá embaixo. Ou seja, dando risada da parada. Aí o título. FIFA 22. É sim o melhor FIFA de todos os tempos. Fui contratado pela EA pra dizer isso. Tem comentário aqui que o cara fala. Mano, não é possível que você se vendeu pela EA. Como assim? De novo o melhor de todos os tempos. Tem cara que assiste isso daí e o cara não vê o vídeo, bro. Eu não sei o que acontece. Tu fala sobre algo e o cara, tipo, ele deturpa tudo. Vive no mundo dele. Rapaziada, pelo amor de Deus. Eu sou um cara que apanho da EA há quatro anos. Há quatro anos. Eu sou um dos caras que mais brigam com todo mundo. Eu sou o cara mais queimado. Fizeram uma copa de streamers agora. Nem me chamaram. E nem eu queria jogar. Mas pra você ver o nível que é. Todo mundo da comunidade escolhe a gente. Porque eu sou o único cara aqui que vem do Akara Tap falar a verdade. Não o único. Tem vários caras que fazem isso. Mas são poucos. Eu. O BGFUT, que é o Alisson, né? Que trocou o nome do canal. O Regis. Tem muito cara que fala a verdade pra vocês. O Renatão. Enquanto os outros só querem view, querem isso, mano. Eu só tô trabalhando com a verdade. Você vai dar audiência ou não. Pouco importa, galera. Mano, eu amo essa parada aqui. Eu amo fazer live. Eu amo ter um pinguinho ali da comunidade brigando por algo justo. Ano passado, os caras jogaram Ultimate Team antes de todo mundo. Mano, eu vim aqui e briguei com todo mundo. O Zaro sabe que se fizer alguma cagada, eu vou pegar aqui e vou arrebentar. E vocês também vão arrebentar. Eu sei que tem pessoas top, velho. Que tão com a gente. E que quando a gente, mano, levanta uma bandeira, geral briga. Mas pelo amor de Deus. Vão estudar. Vão fazer alguma coisa. Vão se informar. Por mais que às vezes alguém fica chateado com esse tipo de vídeo aqui. Acha que é ignorante da minha parte, ignorante da minha parte, que eu deveria relevar. Mas são quatro anos. Parece que o cara que tem mais audiência, o que ele fala, vocês falam amém. E não é bem assim que funciona. Se a gente quiser algo bom, algo novo, a gente tem que brigar. As coisas melhoram. São pequenas mudanças, mas a gente faz a diferença às vezes. Ano passado, ninguém falou que o FIFA era uma pica. Todo mundo meio que falou a verdade ou ficou quieto. E antigamente a galera só mentia sobre o jogo. Ano passado, os caras começaram a jogar junto antes. Agora os caras tão jogando offline. Perfeito, mano. Quer jogar o jogo antes? Dá uma cópia pro cara, o cara testa offline. Se for fazer uma beta, faz igual o New World. Abre uma beta open. Aí eu pago e consigo jogar o jogo. Como é que você entrega o jogo competitivo, o modo competitivo na mão de alguém antes, de todo mundo? E aí, cara, engraçado que ninguém falou nada. Aí eu fui o primeiro a falar, dei a cara a tapa. Algumas pessoas lá deram força. Esse ano os caras não vão jogar antes de todo mundo não, velho. Se jogar, eu vou sentar madeira. Eu sou idiota aqui que me queime com todo mundo. E eu não quero parceria com ninguém, não. Eu só quero um jogo justo. Só quero sentar aqui e jogar o mesmo jogo que todo mundo joga. É pedir muito ter um mundo justo? E quando eu falo mundo, é o FIFA? Ou o PES? Então, quando eu tô aqui, tô pra brigar, não por mim. Eu tô brigando pelo que eu acho que é o melhor cenário possível pra todo mundo jogar um jogo justo. Você que me segue, tipo, igual o Daniel Ferreira aí que me segue. Ele me segue, cara. E nem sabe por que segue, mano. Estuda, rapaziada. Estuda matemática, física, química. Não é à toa que você vai lá no colégio e você tem 10, 12 matérias pra você estudar. Porque se você sabe tudo sobre vários assuntos, você cria uma base pra você saber o que você tá lidando. É igual uma criança. Uma criança vai lá e põe o dedo na tomada e toma choque. Ela só vai saber se ela tomar um choque ou se alguém falar pra ela. E eu tô falando pra vocês que você não precisa enfiar o dedo lá e tomar choque. Vamos pra cima, vamos continuar batalhando. Minha opinião sobre o iFootball e sobre o FIFA pra vocês, pra não ficar deturpada daqui pra frente. Eu tenho esperança que o jogo fique melhor, que o jogo fique mais justo. Hypado, jamais. Não tem hype nenhum aqui. Não tem hype nenhum. Aqui eu mostro a melhor saída. Mostro como pagar mais barato. É o único jogo de futebol que a gente tem. Falo pra você, mano, se o jogo te prejudica mentalmente, se você briga com a sua família. Mano, eu tô jogando jogo, tô quebrando o controle. Não dá pra jogar o jogo. Joga uma bosta. Se o jogo te deixa irritado, piora a sua pressão, palpita seu coração, piora a sua ansiedade. Vai fazer outra coisa da sua vida. Eu vou perder a audiência, mas você vai estar saudável. Você vai fazer outra coisa da sua vida. Joga outro jogo. Vai praticar atividade física. Deixa eu me ferrar aqui. Mas você não. Você fica com saúde. É isso. Demorou? Não deturpem mais. Pelo amor de Deus. Um beijo. E fui. Fala, galera. Eu, juntamente com o Vitão, trabalhamos duro todos os dias pra criar conteúdo pra vocês. Passando horas editando e criando. Ajude-nos deixando seu like e se inscrevendo no canal. Contamos com vocês. E aí Obrigado.